Terça-feira começa o recadastramento do cartão Mais Aracaju Escolar para os estudantes da região metropolitana. Mais uma vez ela, a imparável, a incansável, a Aline Aragão. Aline, muito bom dia e também que sorriso lindo, viu Aline? Que bom começar o mês com esse sorriso, né? Eu vou sorrir daqui também. Vá com você, Aline, vamos nessa. Eu sou... você sorri daí e eu sorri de cá. Isso porque você não viu, Lucas, a correria que foi pra chegar aqui. Porque caiu um torogue na região central de Aracaju, menino, que eu nem te conto, viu? Por isso o sorriso. Vamos lá, ó. Como você disse, começou o recadastramento escolar aqui do Aracaju Card. Pra falar sobre o assunto, eu vou chamar o Carlos Amâncio, ele que é diretor executivo do Aracaju Card. Pode chegar pra cá pra explicar como é que funciona. Eu vim aqui, ó, dia 1º de agosto, suspensão de compra dia 1º de setembro. Agora gira pra cá, Amâncio, pra explicar pra gente como é que funciona esse recadastramento. Algo que os alunos já estão, estudantes já estão acostumados, né? Bom dia. Bom dia, bom dia. Na realidade, isso é verdade. Porque nós, esses primeiros semestres, nós recadastramos em torno de 20 mil estudantes, né? Com cadastramento, dá mais de 26, 28 mil estudantes nesse período foram recadastros, cadastros e recadastros. Então, pra esses estudantes agora, no 2º semestre, é uma recorrência. Então, todos eles não precisam mais vir aqui na sede da Aracaju Card para fazer o recadastramento. Eles vão entrar no site, que eles já conhecem, atualizar a documentação, pronto. Tando tudo ok. E a escola informando que ele continua estudando. E a documentação dele, tanto conforme, ele já tá apto a utilizar o cartão novamente. A rede já tem toda essa documentação. Eles vão atualizar, caso haja alguma mudança de endereço, por exemplo, algum documento novo para ser inserido. Então, é um procedimento que o estudante já conhece. Agora, por que é importante fazer esse recadastramento nesse momento, se eles fizeram lá no começo do ano? É, porque, justamente por isso. Porque, de um semestre para outro, você pode deixar de estudar, você pode mudar de escola, você pode mudar de endereço. Então, tudo isso tá impactando no seu processo de ter o benefício. Então, esses dados são atualizados semestralmente, justamente por isso. Uma vez feito isso, você tá mantendo um quilômetro de distância da escola, mantém-se estudando, né? A documentação sua permanece a mesma, ok. Você tá apto a continuar a fazer uso do benefício. Isso é um dos motivos de a gente fazer esse cadastro semestralmente, né? Então, o recadastro, você faz 100% online, não precisa vir na sede da Aracaju Casa. Com detalhe, quando você observou ali a questão de 1º de 9, mesmo ele tendo até o dia 29 de 12, pra fazer o recadastramento dele, é importante que ele faça nesse período de 30 dias. Por quê? Nesse período de 30 dias, se ele fizer, ele não ficará impedido de comprar. Então, aqueles estudantes que não fizeram o recadastro de 1º de agosto a 30 de agosto, a partir de 1º de setembro, ele não consegue comprar mais passagem. Ele só vai poder comprar depois que ele atualizar o cartão dele. Amâncio, isso vale pra todos os estudantes, do pequenininho ao grandão que tá na faculdade? É, o ensino médio, fundamental e superior. Pra todo mundo, porque é importante essa observação da suspensão da compra, né? No dia 1º de setembro. Então, ó, presta atenção. Você fez no começo do ano, tem que fazer esse recadastramento agora. Não precisa mais ir até a Aracaju Card. Basta acessar o site. Eu vou pedir pro Amâncio falar, porque eu não sei não. Tem ali, ó, facinho. Pega a cola, Amâncio. Dá, 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 aracajucardi.com.br. Então, basta acessar o site. Lá tem todas as informações. O estudante já conhece pra poder fazer esse recadastramento, que é importantíssimo pra não ter aí a suspensão, né, do cartão. Exatamente. Então, uma vez feito isso, ele tá apto a continuar comprando. Volto a repetir, é uma coisa recorrente, né? É uma coisa que o estudante desconheça. Esse ano, por exemplo, fizemos 6.600 cadastros. Agora, no segundo semestre, 6.600 cadastros certamente serão recadastros. Então, essas pessoas já conhecem o sistema e não têm essa dificuldade. O novo agora é que são os cadastramentos. O cadastramento, ele tem o mesmo período pra fazer, que é até o dia 29 de dezembro. Ele segue os mesmos procedimentos, vai entrar lá no portal do usuário, vai fazer o seu cadastro. A escola vai autorizar, informando que, de fato, ele tá estudando. Com detalhe, feito isso, ele vai ter que vir aqui pra fazer a sua digital e tirar a sua foto. Uma coisa importante que a gente quer frisar é que esse ano, em maio, nós iniciamos o processo da biometria facial. Então, é importante o estudante observar que agora ele não usa mais o finge no ônibus, certamente. Ele tá usando a imagem dele. Então, gradativamente, essas câmeras estão sendo instaladas nos ônibus e, ao passar, é feita uma foto dele, que é comparada com a foto que tá aqui no registro. E se essa foto realmente não for a que tiver sendo utilizada no ônibus, ele corre sério risco de perder o direito dele. É importante ficar atento também a essa questão da biometria. Mas, senhor, muito obrigada pelas informações e participação ao vivo com a gente no Balanço Geral. Então, atenção, você que é estudante, não deixe de fazer esse recadastramento, não dê bobeira pra não perder aí o benefício que é a meia passagem, o direito de todo estudante. Lucas. Obrigado, Aline, pelas informações. É isso, é um direito e tem que ser assegurado.